E aí galera, voltamos aqui com o nosso exercício de ciclo ranking ideal regenerativo, aqui nós temos exercício e vamos fazer o que ele pede, primeiro eu vou ler o exercício para vocês, bom, fala assim, seja um ciclo ranking ideal regenerativo com um aquecedor de água de alimentação fechado, aqui está o fechado, e um aquecedor aberto, a pressão da caldeira é de 12 megapascal e a pressão do condensador é de 6 kPa, vapor é extraído da turbina, o vapor vai ser extraído aqui a 2 megapascal para o aquecedor fechado e a 0,3 megapascal para aquecedor aberto, líquido vai ser purgado do aquecedor fechado para o aberto, aqui, do fechado para o aberto, o purgador está aqui, as temperaturas do vapor produzido pela caldeira e da água de alimentação da caldeira são 480 graus Celsius e 210 graus Celsius respectivamente. Bom, aí ele pede as entalpias específicas para todos os estados em kJ por kg, então a gente vai ter que descobrir cada entalpia aqui de 1 até 11, no nosso caso, na letra A. A letra B vai pedir a fração de extração de vapor para o aquecedor fechado, ele vai querer saber esse y aqui, mas na frente eu vou explicar como a gente vai fazer isso. Na letra C ele pede a fração de extração de vapor para o aberto, que é o nosso y' que vocês estão vendo aqui. E na letra D, por final, ele pede a eficiência térmica do ciclo. Bom, deixa eu tirar aqui. A primeira coisa que a gente sempre faz vão ser as nossas considerações. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer também, vai, a primeira consideração que a gente vai fazer vai ser que os volumes de controle vão operar em regime permanente. Então, VC operam em regime permanente. A segunda coisa que nós podemos considerar aqui é que vai ser um processo fisientrópico na turbina e nas bombas. Isso vai facilitar algumas coisas para a gente mais na frente. A terceira coisa que a gente vai considerar aqui é que a variação de energia cinética vai ser igual a variação de energia potencial, vai ser zero. Bom, a quarta coisa que a gente vai considerar é que vai sair líquido saturado do condensador e dos aquecedores. líquido saturado na saída do condensador e dos aquecedores. tem bastante consideração para a gente fazer na 5 a gente vai falar que não vai ter perda de carga nos trocadores de calor, no aquecedor então não vai ter a mudança de pressão não a perda de carga nos aquecedores, no trocador de calor a arraba feita as nossas considerações, nós vamos começar a nossa fixação de energia fixação de estados, que é a letra A, o que ele pede. Vou subir aqui para ficar melhor fixação de estados fixação de estados que é aqui que é saindo da caldeira a gente sabe que o problema falou que a pressão da caldeira vai ser de 12 MPa e a temperatura de água de alimentação da caldeira vai ser 480ºC que ele fala também então nesse 1 aqui nós sabemos a pressão 1 que é 12 MPa e a temperatura 1 que é 480ºC sabendo isso nós vamos lá na tabela 4 e vamos achar o valor de entalpia 1 e entropia específica 1 aqui eu já peguei então a entalpia específica de 1 vai ser 3.293,5 quilojoules por quilograma e a entropia específica vai ser de 6,4153 quilojoules por quilograma Kelvin então a gente achou a entalpia específica de 1 vamos para o estado 2 agora o nosso estado 2 que vai ser ali na saída da da primeira pá da turbina que vai ser para o aquecedor fechado ele fala que a extração é de 2 MPa a pressão 2 que é aqui na primeira extração aqui o nosso estado 2 depois da primeira pá da turbina ele fala que essa pressão que ele vai ser extraído vai ser em 2 MPa então e como a gente sabe que é uma expansão isoentrópica que a gente considerou a gente vai conseguir achar a nossa entalpia específica do estado 2 então a gente sabe que a nossa pressão 2 é de 2 MPa e que S2 vai ser igual a S1 que a entropia específica de 2 vai ser igual a entropia específica de 1 que é 6,4153 quilojoules por quilograma Kelvin a gente pegando esses valores de 2 MPa e 6,4153 vamos na tabela A4 e interpolar a gente interpolando nós vamos achar a entalpia específica de 2 vai ser de 2.836 opa nós vamos na tabela A4 e essa entalpia específica de 2 vai ser de 2.836,7 quilojoules por quilograma já a chama de 1 e a de 2 vamos para a nossa nosso estado 3 aqui nosso estado 3 nós vamos saber que no estado 3 a pressão de extração de vapor na segunda par aqui da turbina ele fala que é de 0,3 MPa e como na turbina é isoentrópica então a gente vai fazer a mesma coisa para o estado 2 só que com a pressão de 0,3 MPa vamos lá então vamos lá então pressão 3 igual a 0,3 MPa que é igual a 3 bar e S3 vai ser igual a S2 que é igual a S1 que é 6,4154 quilojoules por quilograma kelvin mas da tabela A3 pela tabela A3 nós vamos ver que o S3 a entropia específica de 3 aqui vai ser menor que a entropia de saturação então ele para 3 bar né para a pressão de 3 bar então ele está entre o domo ali ele está entre o líquido saturado e o vapor saturado ele tem uma titulação ele não está mais como vapor superaquecido então para isso a gente vai ter que achar o título para achar a entalpia específica a gente calculando o título do estado 3 nós vamos ter que S3 é igual a SF mais X3 SG menos SF isolando o X3 aqui que é o nosso título 3 vai ficar o S3 menos o SF SG menos SF com os valores com os valores aqui que eu já peguei também nós vamos ter um título de 0,89164 nosso título de 3 então agora é só a gente jogar na outra forma de titulação aqui só que para a entalpia que é a mesma só vai mudar a entalpia para a entalpia vai ser igual a HF mais o nosso título que a gente achou HG menos HF substituindo aqui tudo que a gente tem a gente pega esses valores de SG, SF, HG e HF lá na tabela A3 também para a pressão de 3 bar substituindo tudo aqui nós vamos ter uma entalpia específica de 3 igual a 2.490,79 kJ por kg a chama 3 também o estado 4 agora o estado 4 no estado 4 a gente sabe que a pressão do que aqui é o nosso estado 4 que a pressão no condensador vai ser de 6 kPa e que é uma expansão isentrópica que está na turbina ainda na saída da turbina então a gente tem a pressão de 4 que vai ser 6 kPa e S4 igual a S1 que é igual a S2 igual a S3 vai ser de 6,4 vai ser de 6,4154 kJ por kg K a gente vai fazer a mesma coisa na tabela 3 a gente vai olhar lá e vai ver que o S4 vai ser menor que o Sg que é o de vapor saturado para a pressão de 0,06 bar então nós vemos que aí vai ter um título então vamos calcular o título também aqui a gente já deduziu a fórmula ali em cima então só vou copiar vai ser o S4 menos o Sf Sg menos Sf esse título aqui vai dar de 0,7548 e agora nós vamos pegar esse título e jogar na fórmula da entalpia H4 igual a Hf mais x4 Hg menos Hf esses valores aqui como eu disse a gente pega tudo lá na tabela do Hg e do Hf do Sg e do Sf nós vamos achar uma entalpia específica de 4 aqui de 1.975,01 kJ por kg para o estado 5 o estado 5 o estado 5 é na saída do condensador e como a gente considerou lá na saída do condensador vai ser vai ser líquido saturado a pressão de 5 vai ser igual a 6 kPa porque não vai ter perda de carga não vai ter perda de carga aqui no condensador e é líquido saturado então fica fácil para a gente só ir na tabela A3 nós vamos ter a entalpia de 5 pegar a entropia também de 5 que vai ser igual a 151,53 kJ por kg e a entropia a gente vai pegar aqui também de 0,52 10 kJ por kg K agora vamos para o estado 5 no estado 5 não vamos para o estado 6 agora o nosso estado 6 vai ser na entrada do aquecedor aberto e na saída da primeira bomba então nós sabemos que no estado 6 estado 6 estado 6 nosso estado 6 que a pressão 6 ali na saída da bomba vai ser de 0,3 MPa porque no aquecedor aberto aqui como a gente falou nas considerações que não há perda de carga essa pressão aqui vai ser de 0,3 MPa essa de 0,3 MPa porque é a pressão que ele nos informa e essa aqui também da pressão 7 bom a gente sabe que a nossa pressão no estado 6 é de 0,3 MPa que é igual a 300 kPa só transformando e naquela nossa forma para a bomba de H6 vai ser igual a H5 mais o volume específico de 5 a pressão de 6 menos pressão de 5 que a gente já explicou essa forma nas aulas anteriores nós vamos chegar a uma entalpia de 6 só substituindo os valores que a gente já tem tudo lembrando que essa pressão em 6 que é bom transformar tudo para KPa para ficar na unidade correta nós vamos ter uma entalpia específica em 6 de 151,83 kJ por kg agora vamos para o estado 7 nosso estado 7 a gente já sabe também que a pressão é de 0,3 MPa pressão em 7 é 0,3 MPa que é igual a 300 kPa e que ele é líquido saturado porque a gente considerou que na saída dos trocadores de calor vai ser líquido saturado então é só ir lá na tabela 3 tabela A3 tabela A3 nós vamos pegar a entalpia de 7 específica que é de 561,47 kJ por kg entropia específica de 7 que é de 1,6718 kJ por kg e é isso aí agora vamos no estado 8 no estado 8 a gente sabe que a pressão em 8 que é aqui vai ser de 12 MPa porque é a pressão que entra aqui na caldeira e como não há perda de carga vai ser 12 MPa a gente sabe que é uma expansão isentrópica na bomba então a gente vai poder usar aquela fórmula que a gente usou ali em cima também no estado 6 para a bomba então a nossa pressão no estado 8 é de 12 MPa e como é uma expansão isentrópica nós vamos usar aquela forma de H8 igual a H7 mais um específico de 7 P8 menos P7 nosso H8 aqui vai dar 574,03 kJ por kg para o estado 9 para o estado 9 estado 9 a gente sabe que a temperatura de saída do aquecedor fechado que ele nos informa é de 210ºC então a T9 é 210ºC e também nós vamos ver que ele é um líquido comprimido é líquido comprimido aqui a gente vai poder usar a tabela A5 que é para achar o valor da entalpia de líquido comprimido ou a gente vai poder usar essa aproximação aqui H9 igual a HF da temperatura mais o volume específico do vapor saturado a pressão de 9 menos a pressão de saturação aí vai de cada um a aproximação eu vou pegar o valor lá que eu peguei o valor na tabela que o H9 vai ser de 902,13 KJ por Kg lembrando que essa aproximação aqui tem que fazer tudo pela temperatura bom para finalizar aqui tem o 10 e o 11 que é bem tranquilo nosso estado 10 vai ter uma pressão de é 2 MPa que é 20 bar porque é a pressão de extração de vapor para aquecedor fechado aqui então a gente sabe que não há perda de carga então isso aqui vai ser igual a essa pressão então a pressão em 10 vai ser igual a 2 MPa que é igual a 2000 kPa a gente sabe também que é um líquido saturado que foi o que a gente considerou então pela tabela 3 bem tranquilo pegar lá o valor de líquido saturado nessa pressão nós vamos ter aqui então o P específico de 10 vai ser de 908,79 KJ por Kg e o estado 11 como é um purgador ali ele fala que é um purgador estado 11 vou mostrar para vocês como é purgador nós sabemos que quando se tem um purgador a entalpia de 10 vai ser igual a de 11 então a entalpia de 11 vai ser igual a de 10 que é igual a 908,79 KJ por Kg bom nossa letra A fizemos já agora nós vamos para a parte dessa matéria que é a que mais importa para a gente aqui ele pede a fração de extração do nosso vapor aqui para o aquecedor fechado na letra B então vamos lá nós vamos fazer um balanço balanço de energia pela primeira lei para o aquecedor fechado aí na letra B aqui vamos lá pela primeira lei da termodinâmica nós vamos ter que derivada da energia pelo tempo igual a transferência de calor menos potência mais os somatórios das massas de entrada entalpia de entrada entalpia de entrada mais Ve sobre 2 mais energia potencial e Ve ao quadrado aqui potencial e cinético menos vou dar aqui embaixo para ficar melhor para entender um ponto de saída um ponto de saída H de saída mais V de saída ao quadrado sobre 2 mais GZS bom isso aqui é a nossa primeira lei da termodinâmica geral com nossas considerações a gente vai conseguir cortar isso porque é regime permanente nós vamos cortar a transferência de calor e a potência ali no aquecedor que a gente falou lá nas considerações vamos cortar a energia cinética e potencial ou seja vamos ficar só com M ponto e com as entalpias então isso aqui vai dar como a gente vai fazer para o aquecedor fechado olhando aqui o aquecedor fechado o que entra é o estado 2 e o estado 8 e o que sai é o 9 e o 10 então vamos lá o de entrada vai ser como eu falei vai ficar M ponto 2 H2 mais M ponto 8 H8 que eu falei também menos o de saída que é o M ponto 10 H10 menos M ponto 9 H9 H9 igual a 0 se a gente dividir isso tudo pelo M ponto 1 que vai ser o nosso nossa vazão máscara que começa tudo nós vamos ter aqui ó vou explicar bem detalhadinho o M ponto 2 sobre o M ponto 1 nós vamos chamar de Y Y o M ponto 8 sobre o M ponto 1 nós vamos chamar de vai ser igual a 1 vou explicar depois para vocês aqui o M ponto 10 sobre M ponto 1 vai ser Y também e o M ponto 9 sobre M ponto 1 vai ser 1 por que isso vamos lá bom o M ponto 2 sobre M ponto 1 a gente vai chamar de Y que é a extração de vapor para aquecedor fechado esse esse M ponto 10 vai ser igual ao Y mesmo devido a a passar aqui e só tem essa saída para cá então nós vamos ter o M ponto 10 sobre o M ponto 1 vai continuar sendo Y se a gente dividir ele como esse vapor como esse M ponto 10 esse Y que a gente está chamando ele vai para aquecedor aberto ele encontra com a extração de vapor para aquecedor aberto também quando isso aqui sair já vai ter a vazão máscara total que vai ser 1 então nosso 8 nosso 9 vai ser 1 também voltando para cá nós vamos ter com isso nossas jogando isso aqui para a fórmula jogando esses nossos dados aqui para a fórmula nós vamos ficar com uma fórmula de Y vai ser H2 menos H10 mais H8 menos H9 igual a 0 isolando o Y que é a nossa extração de vapor para aquecedor fechado nós vamos ficar com H9 menos H8 sobre H2 menos H10 fazendo essa continha nós já achamos todas as entalpias específicas ali na letra A e agora é só a substituição aqui nós vamos ter uma extração de vapor de 0,1702 essa é a nossa extração de vapor para aquecedor fechado na letra C ele pede para aquecedor aberto então a gente vai fazer o mesmo balanço de massa e energia ali para o aquecedor para aquecedor agora aberto e nós vamos chegar ó aquecedor aberto então aqui a gente vai como eu vou explicar mais na frente aqui a gente vai o que entra na aquecedor aberto é o 3 e o 6 e o que sai é o 11 e o 7 então vamos fazer o balanço já deduzindo aquela fórmula aqui de cima nós vamos só fazer a vazão máscara vezes a entalpia de entrada menos a vazão máscara de saída vezes a entalpia de saída vamos ficar com m.3 h3 mais m.6 h6 mais m.11 h11 menos m.7 h7 é igual a 0 agora agora nós vamos fazer a mesma coisa ali ó o m.3 sobre o m.1 como vocês viram lá na figura a gente chamou de y' m.3 sobre m.1 dividindo tudo por m.1 ali dividindo tudo por m.1 nós chamamos de y' o m.6 sobre o m.1 m.6 o m.6 o m.6 vai ser 1 menos y que é a fração de extração para aquecido fechado menos a fração de extração para aquecido fechado para aquecido aberto porque ele vai passar pela turbina e vai ser extraído esse vapor então quando chegar no 6 ele vai estar vai ter já extraído as duas extrações de vapor menos a nossa vazão 1 pela nossa vazão máxima inicial aqui de 1 então vai ficar 1 menos y menos y' o nosso m.11 sobre m.1 vou mostrar aqui vai ser y porque é a extração de vapor aqui para o aquecido fechado como ela passa aqui vai continuar sendo y e nosso m.7 m.7 sobre m.1 voltando aqui vai ser igual a 1 porque ele vai já vai ter restabelecido a vazão máxima inicial porque já vai receber a extração de vapor aqui no aquecedor aberto e a extração de vapor no aquecido fechado aqui também no aberto que vai ter o purgador vai jogar para o aquecedor aberto e aqui vai tudo se juntar novamente e vai sair no estado 7 com a vazão máxima total então vai ser 1 com isso só substituindo na fórmula ali nós vamos ter y' de h3 mais 1 menos y' menos y' h6 mais y h11 menos h7 é igual a 0 isolando aqui o y' com a linha nós vamos ficar h7 menos h6 mais y h6 menos h11 sobre h3 menos h6 nossa fração de extração de vapor para aquecedor aberto vai ser de 0,1201 e por fim ele pede para nós calcularmos a eficiência térmica do ciclo vou fazer aqui letra D nossa eficiência térmica do ciclo nós sabemos que a potência do ciclo aqui sobre o m.1 deixar tudo em função de m.1 vai ser a potência da turbina sobre m.1 mais a potência da bomba sobre m.1 a potência da turbina nós vamos calcular aqui vai ser a potência da turbina vai ser a entalpia de 1 menos a fração de extração de vapor vezes a entalpia de 2 menos a fração de extração de vapor vezes a entalpia de 3 menos a vazão total menos a fração de extração de vapor por fechado menos a extração de vapor por aquecedor aberto vezes a entalpia de 4 porque é o que entra menos o que sai aqui então nós vamos ter H1 menos YH2 menos Y'H3 menos 1 menos Y menos Y' vezes a entalpia de 4 fazendo isso tudo aqui nós vamos ter uma potência da turbina sobre m.1 de 1.109,75 quilojoule por quilograma primeiro já achamos e a da bomba que são duas vai ser aqui a primeira 1 menos Y menos Y' vezes H5 H6 menos H5 que é a mesma vazão que entra vai ser a que sai aqui então vai ser H6 menos H5 vezes isso daqui e da bomba 2 vai ser H8 menos H7 que é o que sai menos o quinheta simples assim a gente já viu isso tudo nas aulas anteriores então nós vamos ter 1 menos Y menos Y' H6 menos H5 mais a da bomba 2 que vai ser H8 menos H7 nossa potência da bomba aqui sobre m.1 vai ser de 12,77 quilojoule por quilograma então já nós vamos ter aqui a potência do ciclo e a eficiência térmica vai ser a potência do ciclo sobre m.1 sobre a transferência de calor de entrada o bm.1 fazendo essa soma aqui de cima vai ser de 1096,98 no J por quilograma dividido pelo calor de entrada o calor de entrada nós vamos calcular aqui rapidinho do bm.1 vai ser H1 menos H9 que é ali na caldeira aqui ó vai ser o que sai o que sai da caldeira menos o que entra H1 menos H9 vai ser o a nossa taxa de transferência de calor esse valor vai dar de 2.391 vírgula 37 quilojoule por quilograma então esse valor vem aqui vírgula 37 quilojoule por quilograma nós vamos ter uma eficiência de 0,45 87 que isso aqui vezes 100% vai ser 45 vírgula 87 por cento terminamos assim nosso problema e a nossa matéria de ciclo de potência a vapor exercício bem completo desde o início da matéria a gente pegou pra fazer é trabalhando com todas as nossas quase todas as nossas formulações e é isso galera até a próxima para o que está?